Boa noite, amigos de todo o Brasil. Oi. Por onde que você chegou, querida? Uga, uga. Que falsidade, a gente se viu. Oito horas lá atrás, chega aqui oito. Não, eu tinha combinado com a Naê, vamos entrar e fingir que nós não estamos olhando a Camarguinha. Mas ela se traiu. Não, não se traiu, eu estava ouvindo ela falar no microfone. É o teletom. Você ouviu, é? Eu ouvi você falar, o teletom. Não, eu queria que a câmera mostrasse o teleprompter. O teleprompter é aquela tela ali, que é para a gente ler. Nenhuma das três enxerga nada. Nada. Mas não dá para enxergar nada mesmo. Nada, nós vamos inventar. Em benefício do teletom, eu vou leiloar a Ebi. Olha aí, está a Ebi entrando, olha lá. Vem. Ela apronta sempre. Só tem dez no Brasil. Comigo, onze. Desce dinossauro. Comigo, doze, treze já. Você não vai demigrir a minha imagem. Ela vai fazer ele não. Isso é uma dinosaura. Dinosaura, baileira. É uma senhora. Você falou, o dinosaura. Então, nós vamos...